Cuida o troço de ti Como uma sombra vil Já não quero andar atrás de ti Vou atrás de ti Como nunca ninguém foi Vou atrás de ti Como nunca ninguém andará Já não quero andar atrás de ti Nunca volteas Nunca me miras Já não sabes Quem anda atrás de ti Vou atrás de ti Recociendo de la piel Recociendo la piel Em um vaso de papel Já não quero andar atrás de ti Nunca volteas Nunca me miras Já não sei 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 Obrigado.